De almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor se, quando encontra obstáculos, se altera ou se vacila ao mínimo temor. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso e que é falso alguém provou, eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange. Flávia, nosso dia chegou. Você não tem ideia, eu estou feliz de estar aqui do seu lado. Tenho certeza que escolhi a pessoa certa e te admiro muito. Te admiro mais a cada dia Você me torna uma pessoa melhor Sua animação contagiante é inexplicável E me considero a pessoa mais sortuda do mundo Por ter você como esposa Tenho certeza que vamos ser muito felizes Viremos construir uma família E curtir muito nossas vidas Tchau, mãe 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 Tchau, mãe